Oi! Ontem eu prometi pra vocês que eu vim à Bienal para ver Denise Milã e as suas pedras fantásticas. Ponto Alto, da 23ª Bienal de São Paulo, Glória de Titilo Matarazzo e Holanda Periquiano. Ô, Denise, conta pra nós aí como é que é, como é que você imagina esse seu mundo mineral perene e pacífico? Ah, ele é pacífico, mas ao mesmo tempo ele é a solução dos conflitos, mas conflitos dos subterrâneos da Terra de 130 milhões de anos atrás. Então, esses são os sobreviventes, eu diria aqueles, os sobreviventes do vulcanismo brasileiro que nos antecede. Que pedras são essas? São geodos, né? Geodos diametistas e geodos de quasos. São geodos que são bolhas de ar nesse caldo efervescente. E o que é que, quem esculpiu esses, eu chegando aqui tive a sensação de estar no pátio de Congonhas do Campo, no pátio dos profetas do Aleijadinho. E quem foi o Aleijadinho de milhões de anos atrás que esculpiu essas pedras maravilhosas? Denise Milã. O Aleijadinho de milhões de anos atrás é a própria matéria. É a matéria que esculpe a matéria. Então, nessa tentativa de entrar dentro da bolha de ar e se formar, os minerais diferentes vão se esculpindo, né? Podendo, tentando invadir a bolha. Então, cada um deles que chegou aqui, quer dizer, é o to be or not to be. Ou seja, conviver ou perecer, se aproximar ou desaparecer. É isso? Quer dizer, to be or not to be levado a sua essência. Exatamente. Na exposição, como é que chama a exposição? Ilha Brasiles. Ilha Brasiles. É o Brasil profundo. E o que é que lição o Brasil subterrâneo, o Brasil de milhões de anos, pode transmitir ao mundo nessa sua exposição? Denise Milã. Ao mundo e à humanidade. O cristal é como uma metáfora de vida e uma metáfora de sobrevivência. É um oferecimento do Brasil, porque isso é o subterrâneo nosso, os brasileiros, né? Para o mundo. Onde essas lições que a natureza dá, de coexistência, de potencial, de força, traz e a gente tem, a gente pode usufruir e nos nutrir disso tudo. E qual é a sua interferência ao encontrar, onde você encontra essas pedras e como você interfere nelas para fazer esse conjunto que você traz à Bienal e que vai passar dois anos aí percorrendo o Brasil nessa exposição? É o elenco. Eu, como artista, consigo encontrar o elenco que vai narrar essas lições. E a pedra, então, ela deixa de ser objeto para virar protagonista, protagonista da sua própria narrativa. É nessa mudança de posição que nós, nos inspirando com ela, podemos também mudar nossa posição e nossa percepção perante a natureza. Eu estou muito emocionado aqui e percebi que todo mundo que chega aqui sente esse clima, essa emoção. Por que é que pedras imóveis que sobreviveram milhões de anos e que são, eu me lembro do meu mestre, o biólogo Zé Ferino Weiss, que falava nessa questão da permanência, na seleção dos melhores, na questão, ele como biólogo, na questão genética. E aqui é também, né, a luta pela, aqui não é pela sobrevivência, aqui é a luta pela imanência, pela permanência. Como é que isso acontece no interior dessas pedras, Denise? Aí que está o grande mistério. E é importante as pessoas poderem ver isso, ter essa experiência, porque você sente, né, como que essa luta, quer dizer, ela é fantástica, porque forma, forma, realmente, configura esses quase pré-humanos. É como se eles fossem um esboço do que seria a humanidade. Dois milhões de anos atrás do que nós viemos a ser. Ô, Denise, e o que está atrás de nós aqui? Esse rio de cristais? Essa ilha de cristais, que tem a ver com o mito do Brasil, da terra da beventurança, é uma terra que primeiro encontra o mito e foi encontrar como um realismo fantástico brasileiro. E ela vem junto de ametista, que é aquela ametista que está aberta lá, né, como se o corpo dela estivesse esparramado pelo chão, né, revelando o que? O processo de criação, né, e fazendo a gente poder se entender como parte desse processo de criação. Porque a gente nada mais foi do que imaginado pela terra, como, o que que você achou, meu? Eu acho que nós somos a pior obra da terra e a melhor obra da terra, essa que está aqui ao redor de nós, e que você recolheu dos subterrâneos do Brasil para nos mostrar o que é que nós poderíamos ter sido se nós fôssemos melhores, se nós fôssemos capazes de sobreviver a essa imanência, a essa força magnífica da natureza, da natureza mineral, da natureza vegetal e da natureza humana do Brasil. Muito obrigado por você ter trazido esse mundo aqui para o Bienal, para nós, para o Brasil e, como você bem diz, para a humanidade. Se é que a humanidade merece!